Música Começa agora O jornal André Amorim O jornal é cheio de notícias até o fim No comando André Amorim Olá Muito bom Dia, boa tarde, boa noite Brasil Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, no ar e para vocês Abençoados e abençoadas, o jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim Edição 2494 De hoje Terça-feira, 19 de novembro De 2013, vamos às manchetes Reajuste 5% Os combustíveis Sai até o dia 30 Entre a Via Dutra Entre a Via Dutra e a Avenida Brasil Rio planeja construir rodoviária Em Irajá No caderno de AD Na coluna de Regina Rito O rei Roberto Carlos está namorando No caderno ataque Do jeito que vai Só rezando Você vai saber a respeito Do padre Jorge André Do padre Jorge André Da igreja de Nossa Senhora Conceição Aparecida No caixambique Elas caindo fiel Essas e outras notícias De capa de um dia Você vai saber Junto com algumas notícias Do site Eu fui Chico Que copia a piadinha do dia E hoje tem que ser O número 3 Da semana 2 Da promoção Olhar Caior Para o seu jornal o dia O Jornal André Começa Agora Estas e outras notícias Você vai saber logo Mais no Jornal André Armorim Que já está no ar Para você Compre o Jornal o dia Como o Rio gosta de ler Os preços do Jornal o dia São De segunda a sábado 1 real e 20 centavos Isso mesmo 1 real e 20 centavos E no domingo O Jornal o dia Custa o dobro 2 reais e 40 centavos Isso mesmo 2 reais e 40 centavos E o site de O Dia Online www.odia.com.br Repetindo www.odia.com.br No Rio de Janeiro Não precisa ser da gema Para ter o olhar Olhar de Carioca A gente vê a vida Pela lente da leveza Da beleza Da clareza De quem sabe enxergar O Olhar Carioca É o jeito único de olhar O Olhar Carioca Promoção Olhar Carioca Compre o dia Junte os selos Mais 29,90 E leve um óculos Mercato Que é a cara do rei O Olhar Carioca DIAiste 1 1 6 2 1 3 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o e-mail é mesacientifica arroba cagbrasil.com Laranja, laranja, é 12 por 5, mano. O chefe está baratinho, vai levar. Amigo, por favor, quero meia dúzia. Meia? Só se forrilhão, porra. Uma coleção de possibilidades. A nova gilete Vênus é desenvolvida especialmente para a depilação feminina. Primeiro, porque possui cabeça móvel arredondada, que chega até nas áreas mais difíceis. Segundo, porque vem com cabo desenhado para garantir total controle. Terceiro, porque tem três lâminas com bordas protetoras que garantem uma depilação rente em uma só passada com menos irritação. Quarto, porque... Peraí, peraí, peraí. Quantas pernas você acha que a Bia tem? Nova gilete Vênus. A gilete na mulher. Minha nome é Jéssica e eu tenho 20 anos. Eu tenho uma vida muito corrida. Eu moro em Comenador Soares, em Nova Iguaçu. Faço estágio numa ONG que fica no Complexo da Maré, em Bom Sucesso. E faço jornalismo na Rural, que fica em Seropédica. Quando os meus amigos passaram no vestibular, eles ganharam o carro dos pais. Quando eu passei no vestibular, meu pai me deu um bilhete único e falou, toma minha filha, vai ser feliz. Nesse trajeto que eu faço, eu gastaria cerca de 16 reais por dia. A ponta do lápis, no final do mês, dá uma grande diferença, nada mais no bolso do estudante, né? O dinheiro que eu economizo com a passagem, ele é todo revertido para os meus estudos. Bom, a maior parte, né? Eu gosto muito de passear. Acompanhada pelo meu namorado, que está no mesmo barco que eu. Ele também estuda jornalismo, mora em Nova Iguaçu. Então, nos finais de cemão, a gente está sempre andando por aí. Eu sempre sonhei com um marido bonito, alto, inteligente. Você sempre sonha com o melhor. Com a casa é a mesma coisa. Chegou a Pique Ultra Clorogel. O primeiro cloro em gel que adere até em superfícies verticais, removendo as manchas. A espuma ativa do detergente limpa melhor e deixa um cheirinho de limpeza. Afinal, você merece o melhor. Vamos. Novo Arpique Ultra Clorogel. Mais que cloro. O cloro dos seus sonhos. Interpretando o sonho. Sonhei que nasceu pelo meu fiofó. Que bicho que eu jogo? Perguntou o cara ao bicheiro. No cavalo ou no burro? Ora, nenhum nem outro. Responde o bicheiro. Jogue no coelho. Coelho por quê? Cabeça, cabelo. Peito, pelo. Saco, pentelho. E fiofó, coelho. Ai, ai. As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Entre a Viadutra e a Avenida Brasil, Rio planeja construir rodoviária em Arajá. Terreno do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, antigo DNR, no Trevo das Margaridas, deverá abrigar o novo terminal a ser construído em parceria com o governo do estado. Para a prefeitura, a Novo Rio não suporta sozinha a demanda. Detalhes nas páginas 4 e 5 de um dia. Aliás, né, Antigo DNR é Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. Na página 23 da Sessão Política, a Mensa Leia, o que fugiu para a Itália, já está na lista da Interpol. Na página 28 na Sessão Economia, a empresa faz o recall de brinquedo que pode levar criança à asfixia. Na página 18 na coluna de Adriana Cruz, apagão digital. Justiça do Trabalho cancelou em outubro 2.200 audiências. Na página 25 do dia, reajuste 5% dos combustíveis sai até o dia 30. Preço nas bombas vai valer em dezembro. Petrobras pediu 13%. E governo negou. Na página 8 na coluna de Léo Dias, no caderno de Adê. Ei, vida boa! A arquibatista passeia de Iate em Ano dos Reis. As fotos você vai confiar na página 8 no caderno de Adê na coluna de Léo Dias. Nas páginas 2 e 3 do Caderno Ataque, do jeito que vai, só rezando. Padre Jorge André da Igreja Nacional da Concessão Aparecida, no Caxambi, é vascaíno fiel e reza diariamente para o time fugido segundo o rebaixamento da história. Risco de queda já é de 88%, segundo os matemáticos. Precisamos da chegada de um novo Cristo à Terra para o Vasco não ser rebaixado. Na página 3 da Sessão Rio de Janeiro, Portela reduz a alas comerciais para ver a comunidade desfilar. Na página 6 da Sessão Rio de Janeiro, o município abriu hoje matrículas para novos alunos pela internet. Na página 31 da Sessão Saúde, Multirão vai varrer a Zona Norte em busca de focos da dengue. Na página 12 da coluna de Regina Rito, no caderno de Adê, Rei Roberto Carlos está namorando. Dona do Coração do Cantor é C.A.S. e mora em São Paulo. E agora, as notícias do site Ufuxico. Muito bem, muito bem, muito bem. Miley Cyrus, Ozan, visual para o tapete vermelho do Europe Music Awards. Ela também usou um maiô muito cavado durante sua apresentação. Na noite do domingo, dia 10 de novembro, aconteceu o EMA, The Europe Music Awards, em Amsterdã, na Holanda. E contou com a presença de inúmeras celebridades do mundo da música, entre elas a polêmica Miley Cyrus. Como já era de se esperar, a cantora deu o que falar ao chegar ao evento. Ela apareceu com um super decote no tapete vermelho. E como se não bastasse, Miley ainda deixou suas costas inteiras de fora. A bola preta e branca que ficava acima dos joelhos também chamou a atenção. Mas se engana quem acha que Miley usou, ou melhor, ousou apenas o look que chegou ao evento. Durante sua apresentação no palco, a lua usou um maiô branco bem cavado, quase mostrando mais o que devia. Miley Cyrus revela que sofre de taquicardia. Amigos da cantora dizem que ela deve se cuidar, mas não para de fumar e beber. Miley Cyrus contou que já passou por ressacas horríveis. A cantora sofre de taquicardia, condição essa que, segundo seus amigos mais próximos, está se agravando devido ao seu comportamento festeiro. Essa condição de Miley é benigna, mas desde que ela leve uma vida sóbria. O problema é que ela não leva. Ela fuma na maioria das noites e não faz questão de cuidar de si mesma. Ela acha que está no controle, mas ela não está. Sua atitude em relação às drogas reflete isso. Ela tem ressacas horríveis que duram dias. Depois da festa de lançamento de Bengals, ela ficou na cama com seus cães por vários dias se recuperando para conseguir voltar. Disse uma fonte da revista Heed. A fonte também confessou que Miley acredita ter encontrado o caminho do sucesso fazendo suas apresentações sensuais e polêmicas. Miley acha que encontrou a fórmula do sucesso, ser ultrajante e ridícula sexualmente. Então ela vai continuar fazendo isso. O problema é que ela não tem a energia necessária para manter isso, acrescentou a fonte. Vale lembrar que recentemente a cantora confessou que prefere muito mais ficar nua na frente das câmeras a chorar na frente das pessoas. Para mim, a nudez nunca foi algo que me deixou hesitante. Eu realmente não vejo como as outras pessoas veem. Eu prefiro ficar nua na frente das pessoas a chorar na frente delas. Porque eu não gosto de mostrar as minhas fraquezas. Isso mostra muito das minhas vulnerabilidades. Outra na Miley Cyrus. Miley Cyrus diz que prefere ficar nua a chorar. Cantora admite que ela se sente mais confortável ficando nua a ser vista chorando. Miley Cyrus fica mais confortável nua a chorando na frente das pessoas. A cantora se abriu sobre o processo criativo por trás do videoclipe de seu mais recente single, no qual ela aparece se contorcendo nua em uma bola de demolição. E admitiu que foi mais assustador para ela chorar do que tirar a roupa na frente da câmera. Para mim, a nudez nunca foi algo que me deixou envergonhada. Eu realmente não vejo como as outras pessoas veem. Eu prefiro ficar nua na frente das pessoas a chorar na frente delas. Porque eu não gosto de mostrar as minhas fraquezas. E isso mostra muito das minhas vulnerabilidades. Disse a entrevista para a VEVO. O vídeo também conta com os conclusos emotivos da estrela, que recentemente terminou seu noivado com a estrela de Jogos Horáceos, Lime Hemsworth, chorando. Miley ainda diz que realmente sentiu as emoções que ela estava tentando passar no vídeo. Em uma entrevista para a VEVO, ela revelou. Eu realmente me senti daquela forma que vocês veem. Eu queria que as pessoas olhassem nos meus olhos. E você não pode fingir aquilo. Você pode fingir as lágrimas. Você pode fingir tudo aquilo. Mas mesmo assim, eu não estava. Quando você olha nos olhos de alguém, você pode perceber se ele está realmente sentindo aquilo que está dizendo ou não. Afirmou. Miley Cyrus fuma cigarro suspeito em palco. Ou melhor, no palco, em Amsterdã. A cantora participou do prêmio MTV IMEI. Depois de problemizar sua performance sexual no VMA, Miley Cyrus voltou a causar. Na noite de domingo, dia 10, a cantora fumou um cigarrinho suspeito no palco do prêmio MTV Europe Music Awards em Amsterdã, na Holanda. Usando um colão branco bem cavado, uma estola de pele e uma sandália de plataforma altíssima, Miley subiu ao palco para receber o troféu de clipe do ano pelo vídeo da música Wrecking Ball. Daí ela abriu sua bolsa Chanel, pegou cigarro e fumou ali mesmo. O prêmio ainda contou com as presenças famosas como Katy Perry e Ellie Goulding. Miley Cyrus cantou os vídeos Wrecking Ball e We Can't Stop. Miley Cyrus e Carla Delivine vão juntas a coffee shop em Amsterdã. Miley ainda tentou esconder seu rosto. Na sexta-feira, dia 8 de novembro, Miley Cyrus e Carla Delivine resolveram se divertir juntas em Amsterdã, na Holanda. As duas celebridades foram vistas saindo de um coffee shop, rodeadas por figuranças. Dando uma de lindos e lorra, Miley Cyrus ainda tentou esconder seu rosto com uma bolsa para que não fosse clicada. Cara Delivine, que normalmente é simpática, com os fotógrafos, não estava muito afim de flechas em seu rosto e apenas baixou a cabeça. Vale lembrar que na Holanda, nestas coffee shops, que Miley e Carla estavam, é permitido o uso da maconha, algo que Miley Cyrus não faz questão de esconder que usa. Divulgada a causa da morte da atriz da novela Maria Merceras, Carla Alvarez foi encontrada morta em seu apartamento na sexta-feira. Sexta-feira passada, dia 15, feiado aqui no Brasil. A atriz mexicana Carla Alvarez, conhecida no Brasil por ter interpretado a irmã de Thalia na novela Maria Merceras, pode ter morrido por complicações de anoxia e bulimia, doença que vinha enfrentando há vários anos. Carla, de 41 anos, foi encontrada morta em seu apartamento na cidade do México por sua diarista. Segundo Antônio D'Agostino, ex-da-atriz, quando ele foi avisado pela empregada ao chegar a seu apartamento, viu que ela estava sentada na frente da televisão com um prato de quessarígeas, como umas panquecas de queijo feitas de farinha de milho. Ele supõe que ela morreu engasgada ao tentar comê-las. De acordo com as autoridades do Distrito Federal, no México, sua família explicou que Carla estava em tratamento contra essas doenças. A revista local TV Notas afirma que Alvarez também sofria de alcoolismo. Há um mês, aproximadamente, ela foi assaltada e brutalmente agredida por dois assaltantes que levaram sua caminhonete. Em dezembro passado, ela foi despedida da novela Que Bonito Amor, pelo produtor El Guero Castro, por ter chegado ao estúdio supostamente embriagada. Em entrevista recente ao diário Basta, do México, Carla revelou que sofreu de câncer e, por isso, ficou afastada da televisão. Ela não revelou que tipo de câncer, mas comentou. Nunca pensei que eu estivesse tão perto da morte. Eu estava morrendo, mas agora estou bem, disse. Viviane Arujo disse. Já usei anabolizante. A Morena revela que sua voz mudou com o uso de hormônios para ganhar massa muscular. A repercussão do câncer de fígado que Maria Melillo operou recentemente acentuou a discussão sobre o uso de anabolizantes e diversas famosas acabaram revelando-os a substância em alguma situação. Viviane Arujo é uma delas. A rainha de bateria e atriz já exibiu formas bem mais marombadas do que as atuais, além de ter emagrecido. Viviane, conta, ou melhor, Viviane está com a aparência bem mais feminina. Mais diariamente, mantém uma alimentação saudável, mas já usei anabolizante sim. Foi tudo muito rápido. Logo, veio o resultado. Minha voz mudou um pouco. Eu logo parei, porque sei o quanto é prejudicial à saúde. Mas não aconselho ninguém a fazer uso desse artifício. Destacar ela em conversa com a reportagem de Jufu Chico. Maria Melillo fez uso de anabolizantes por sete anos, o que aumentou o risco de câncer no fígado, uma vez que o órgão precisa trabalhar em excesso para metabolizar o hormônio extra. E a última do jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim. Silvio Santos faz pegadinha com o boneco Tchek e bomba nas redes sociais. Um ator fantasiado com as roupas do boneco maldito assustou pessoas na Avenida Paulista. Na noite do último domingo, dia 17, Silvio Santos fez o telespectador perder o fôlego durante a exibição de seu programa. Tudo por conta de mais uma pegadinha que já viu sucesso na internet. Depois da impagável Menina Fantasma, que assustava as pessoas no elevador, agora o cenário escolhido foi um ponto de ônibus na Avenida Paulista em São Paulo. A produção montou um cenário com um pôster do famoso filme de Tchek, O Brinquedo Assassino. Um ator, usando a roupa e máscara do boneco, ficava escondido em um painel com a propaganda do longa. De repente, as luzes começavam a piscar e de dentro do painel saiu o ator com uma faca na mão, correndo atrás das pessoas. Desesperados, todos correndo do tal boneco assassino. Publicado na página de vídeos do YouTube, o vídeo teve mais de 45 mil visualizações em menos de 24 horas. E viu o hit nas redes sociais. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Amorim, edição 2494, de hoje, terça-feira, 19 de novembro de 2013. Fica por aqui um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se os anjos, se o senhor permitir. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abençoada e abençoada. A cobertura angelical contigo, hein? Assim é. Abba Pai. Fui. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.